Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, quer trazer uma breve palavra, chamada emoções espirituais. Amados, não vamos viver pela alma, vamos viver pelo espírito. A tua alma sujeita ao espírito. Queridos, não são as lutas que nos fazem mal, é reagir na alma ao invés de reagir no espírito. Quando eu saio de Cristo, eu me torno frágil diante de um gigante. Mas eu em Cristo, não há gigante nenhum. A questão é permanecer no espírito. Aqui diz em Romanos 14,7, Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, ou seja, a capacidade de amar e fazer as mesmas obras, né? Caráter de Cristo. Justiça, paz e alegria no espírito. Então, tem aquela paz, irmão, que é a que eu, até aqui eu consigo sentir paz. Se acontecer aquilo, me tira a paz. Aqui está o limite do caminho. Mas eu preciso compreender que o espírito veio habitar em mim para me ajudar nas minhas fraquezas e me dar uma paz espiritual, no espírito. E essa paz no espírito, ela foi dada aos humildes. Porque o homem na carne, ele tenta se segurar na sua paz humana, né? Aqui está a paz no espírito santo. Jesus diz em Isaías 26,3, Eu conservarei em perfeita paz aquele que está fixo em mim. Veja. Então, a paz é um efeito sobrenatural. A paz é um milagre que o espírito opera em nós. E com esse desempenho no espírito, eu vou dar um bom testemunho e vou vencer. Porque se a paz sair, a minha fé não fraga. A paz é uma proteção aqui. A Bíblia diz que a paz é o hábito do nosso coração. Ou seja, a paz, ela revela se você está salvo, está no espírito, está sendo sábio ou está sendo tolo. Saiu a paz, você saiu de Cristo. Ei, não tente entender. Volte para Cristo. E a paz será devolvida. Lá em Sinti Filipenses 4, 6 ao 8, E quando a paz sumir de você, desabafe com Cristo, que ele tira aquele lixo, aquele resíduo, e te devolve a paz. Então, a falta de paz nada mais é do que eu saí de Cristo e fui para a alma. Não tente lutar com as armas de Saul, as armaduras de Saul. A paz humana, ela é circunstancial. Aqui ele diz, paz, Isaías 26, 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme no quê? Nas circunstâncias? No Senhor. Alegria, João 16, 22. Eu vos darei uma alegria que ninguém poderá tirar. Uma vez eu tive uma discussão com uma jovem que estava dando aula na escola dominical. Porque eu li aquele versículo, embora tristecido, mas sempre alegres. Que é o direito do cristão, oportunidade do cristão e privilégio do cristão, estar sempre alegres. Que isto foi porque Jesus morreu, ele citou. Que isso é um direito nosso e que isso... Ela falou, você está vivendo em que planeta? Olha o mundo que eles estão vivendo. Isso é uma utopia. O cristão pode entrar em depressão. Ele ia se entrar em depressão. O homem já se viu. Só porque eu criei que Deus pode me manter em paz e feliz, eu estava sendo um lunático por crer que a palavra de Deus sai do papel e se transforma em desempenho para mim. Porque isso me é oferecido, não é imposto. Ó, tenha paz aí, senão você vai para o inferno. Não! Esse desempenho não me é cobrado, me é oferecido. Porque nada menos do que Cristo vence. O Cristo que venceu na cruz é o único que vai vencer as lutas. Eu não venço para ele. Abraão não pode vencer para Deus. Ninguém vence para Deus. Nós não vencemos a crise. O Senhor nos dá esse desempenho. O Senhor nos dá essa sabedoria. O Senhor nos dá essa paz. E isso é uma constante. Porque enquanto o Espírito for Senhor, aonde o Príncipe da Paz está, a Reina Paz. A alegria sumiu. Não se conforme. Não ache natural. Não tente entender o porquê. Não tente se refazer. Não tente se disfarçar. Não tente se parecer. Volte-se para Cristo e diz Eu tenho o direito de dormir em paz. Eu tenho o direito de ter alegria 24 horas. Mas para isso o Senhor morreu e escutou. Este é o meu normal. Eu não vou sair do meu normal. Eu não vou ser escravo e ser sub. Se eu fui feito para ser cabeça, eu não vou ser cauda. Aceitar viver sem alegria é abrir mão de Cristo. Isso é o seu direito. Isso é a vida abundante. Isso é o reino de Deus que Ele está dentro de você. A paz é mais importante que a bênção. Porque se você está em paz, Deus pode te dar a bênção. Mas se você não está em paz, Ele não pode responder a sua oração. Porque um mar agitado, diz em Tiago 1,7 Tudo que pede, não recebe. Portanto, o teu trabalho é se voltar para a paz. E aí Deus encontra o caminho. Diz em Mateus 4,4 Preparai o caminho. O Senhor só pode responder se você está na posição. E a tua posição é Peraí, vamos ver meu termômetro espiritual aqui. Estou em paz? Ah, então Deus pode me responder. Oh, estou com febre. Estou sem paz. Febre espiritual. Se você não está em paz, se você não está com alegria. E o terceiro aqui, Romano 5,5 O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Não consigo suportar essa pessoa. Não consigo perdoar. Estou magoado. Ai, me abalou. Você saiu de Jesus. Porque o desempenho que é te concedido é Este amor. Tudo perdoa, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Isso não é Exigido. São as características do amor que você ganhou. Essa não é uma vida que te é imposta. Vai e faça. Olha o que você recebeu. Olha a vida que é o teu normal. Olha o que você realmente é. Paulo escrevendo lá em Efésios 4, diz assim Agora que vocês sabem que vocês são isso, andem de acordo com o que vocês são. Agora que você sabe. Qual que é o meu normal? Faz alegria. Mas como com as situações Milagre. Deus dizendo Eu vou te dar uma paz Não circunstancial. Eu vou te dar uma paz Milagrosa Importada do céu Que o mundo pode estar desabando E você será mantido em paz. Então o que o Senhor está dizendo é Se você estiver em mim E as minhas palavras estiverem em você Você pode pedir o que você quiser Que será concedido. Como é que você está no Senhor? Ele é o príncipe da paz. Ele é o amor que tudo perdoa, tudo suporta. Ele é a alegria. Irmão, se você está com paz, com alegria, com amor Você é um canal idôneo. Não há empecilho para Deus. Porque a pessoa pensa O meu problema é este. Não. Teu problema é que você saiu do Espírito. E Deus Você pega, tira da tomada aqui O ferro para passar aqui Mas se ele está 5 centímetros da tomada Não passa energia. Você conecta. Pronto. Aê. Se eu estou nele Ele pode fluir Mas se eu não estou nele Passa mal Hã? Aí você passa mal Masca a roupa Quantos que estão passando mal Que estão desconectados da energia Do poder Irmãos Que Deus nos dê Essa lucidez Para descobrir onde caímos E voltar de onde caímos Porque toda vez que saímos Do nosso normal Que é Transbordar de alegria Às vezes que Apocalipse 3.20 Eu vou entrar e vou fazer uma festa aí dentro Vai ter uma ceia aqui dentro Então Se você não estiver com música Não estiver alegre E eu não estou perguntando Eu não estou perguntando Eu não estou perguntando Eu não estou com circunstâncias Nada São duas coisas totalmente diferentes Pastor A minha paz também é com circunstâncias Não, não, não Jesus falou A minha paz não tem nada a ver com circunstâncias É essa paz que o mundo dá A tua paz não tem nada a ver com o que está acontecendo A tua paz tem a ver se você está no Espírito Só isso Porque Deus consegue te fazer em paz No momento pior Às vezes Eu vou te explicar Porque eu estou em depressão Não, não, não É por causa das situações Por causa do meu vizinho Não, não, não Você saiu de Cristo Porque Cristo é capaz de fazer você sentir Alegria, paz e amor Em qualquer situação Não há situação Que sobreponha A capacidade do Senhor De te manter em paz O Senhor Consegue manter você em paz Mesmo diante de uma guilhotina Infeliz Então Muitas vezes Nós estamos Na abdicônia do meu irmão Você explica Ou o diabo Tenta te convencer Mas não vai conseguir Amém? Amém Eu vou te explicar Por que a tua alegria saiu Aí ele fala das circunstâncias Eu vou te explicar Por que você não é feliz Olha O que acontece na tua vida Não, olha o que ela tem Aí ele Linca O fato De que as circunstâncias São injustas Ou que está faltando Ou que fizeram Ou que não fizeram E aí ele conecta Por causa das circunstâncias É por isso que está assim Não, 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 não Você está assim Porque você saiu de Cristo Porque se você estivesse em Cristo Essa situação Já está resolvida Que Deus te abençoe Guarda essa palavra No teu coração Voltemos à fonte O Salmo diz Todas as minhas fontes Estão em ti Se você permanecer em mim Lembre-se Você não está feliz Não se conforme Não ache isso normal É normal, pastor Pastor, fica em depressão O século nós estamos vivendo Pastor, sabe como é que é A vida Isso é uma coisa Não é normal O teu normal É transbordar de alegria Não pare O senhor disse que Na presença dele No Salmo 16 Transbordante alegria Não, não Pastor, essa vida Me pertence, senhor Eu vou para o irmão Se me pertence uma vida Transbordante alegria De revelação De milagres De prosperidade De saúde Uma vida transbordante De paz Sabe, de glória Eu vou abrir mão disso Não vou abrir mão É meu direito Eu vou conectar Vou receber E vou de glória Amém? Então nunca explique A tua queda Do espírito Para a alma Circunstancial Tem nada a ver Com o que está acontecendo Com o que as pessoas falaram Com o que fizeram Tem a ver Com o que eu não estou No espírito Que Deus te abençoe Amém Em nome de Jesus Amém Cunho Amém Amém Jeans